Bom dia galera, como vai vocês? Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, está nós aqui novamente na produção de mais um vídeo para vocês. Galera, para quem está aqui pela primeira vez não é inscrito, inscreva-se no canal, curte, compartilhe, acione o sininho de notificações e deixe seu comentário galera, nem se for uma vírgula, que é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você está interagindo com o canal e ele vai estar distribuindo nossos vídeos mais para outras pessoas que estão conhecendo e com os sentimentos o canal vai estar crescendo galera. Galera, mais uma obra incluída. Estou mostrando para vocês aí galera. Estou mostrando para vocês. Estou mostrando para vocês. Galera, e é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Mais uma obra concluída com sucesso, vou estar terminando esse vídeo por aqui, para não ficar um vídeo grande, chato e enjoativo, sem mais churumelas, aquele abraço com dois braços, forte e um cabo de aço, e um aperto de mão com alicate de pressão, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho